Trabalhando aí, ó, o que o guarda municipal faz, ó, o pessoal trabalhando, ó, ó, torcer o braço da senhora do picolé, olha o que eles fazem, ó, é bem assim, ó, ladrão tá lá, ó, chorando de dor e eles tão ali, ó. Olha só. O que o que tá ilegal tá fazendo isso, ó, ó. Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda com o meu braço! Me ajuda no meu braço! Você tá mais cedo no meu braço! Tá doendo meu braço! A minha filha desse jeito eu passo sozinho. A minha filha desse jeito tem que ver sozinho. Sozinha, minha filha! Sozinha, minha filha! 60 anos! 60 anos, eu tô fazendo a minha filha! Eu tô fazendo a minha filha!